Olá pessoal, hoje nós vamos ir para a nossa aula 11 do curso de CorelDRAW Vamos aprender mais uma ferramenta Lembrando que na descrição do vídeo nós temos as outras aulas Para quem está pegando essa primeira aula, assista as outras para você ter uma boa noção de CorelDRAW Vamos aqui em novo documento Eu vou trabalhar com pixels, 800x600 e 72 de resolução Não vou colocar nome por enquanto aqui no meu arquivo Nós já aprendemos, eu estou trabalhando aqui no modo paisagem, nós temos o retrato também A aula passada a gente trabalhou com vetorização Nessa aula nós vamos trabalhar com uma ferramenta Antigamente ela ficava aqui junto com as outras ferramentas de desenho Mas nessa versão aqui do Corel ela está separada, mas se a sua não estiver separada Só é localizar ela aqui com as outras ferramentas Essa ferramenta ela se chama mídia artística Quando eu seleciono aqui ela, ela vai me dar aqui algumas opções O pré-definir, pincel, espalhador, calígrafo e pressão Eu vou trabalhar aqui primeiro com o pré-definir Se eu fizer aqui qualquer risco Vou tentar Digitar aqui alguma coisa Digitar não né Escrever uma palavra Olha que bacana o efeito que ela coloca Então se você quiser uma fonte bem diferente Você pode usar a mídia artística para isso Nós temos aqui algumas variações dela Note que essa ela dá uma Como podemos dizer, uma afinadinha aqui né E deixa um pouco mais opaco né Então já é um efeito diferente Você tem também aqui o tamanho da ponta né Que são os pixels Você pode alterá-los Você pode suavizar aqui também né Então bem interessante Eu vou Trazer tudo isso aqui Mais pra cá Voltando aqui na ferramenta Próxima opção é o pincel Ele me dá aqui ó Algumas variações também Bem interessante né Pontilhado Olha lá Vamos supor que eu quiser fazer tipo uma borda Tá bem mal feito né Mas só pra vocês entenderem Olha lá que bacana Vou escolher um outro efeito Olha lá Como já estava criado ali né Ele troca aqui os efeitos ó Você pode ver cada um aí também Separadamente Lembrando também que nós conseguimos aqui Colorir né Aqui embaixo tem alguns que já tem cor Mas você pode também trocar Vou pegar esse aqui ó Que é bem diferente Olha lá ó Com zoom Então Essa é uma ferramenta aí de Criatividade né Que você pode usar aí pra Inventar Várias coisas né Vamos aqui pro próximo Que é o espalhador Olha lá Esse é muito usado pra enfeitar né Quero enfeitar aqui Também fazer uma borda Opa Saiu do espalhador Aí Que interessante ó Então nós temos aqui também Vários efeitos Olha esse bem bacana né Você pode colocar uma foto aqui Em volta Colocar essa borda Fica bem legal Eu vou trazer ela pra cá Voltando aqui na ferramenta É Vou agora aqui pro calígrafo Que vem de caligrafia né Que você também pode usar aí pra Digitar Vou colocar aqui Vou colocar aqui Corel Você também tem aqui as variações né Da suavização E também aqui né A largura do pixel Vamos para o pressão Vamos para o pressão agora Notem que ele faz esses efeitos né Um pouco mais fino Fechando um pouco mais espesso né Então Bem interessante aí também pra brincar Você também pode mudar aqui os pixels É Eu vou mostrar pra vocês aí agora Alguma coisa Na prática né Vou deletar tudo aqui Bom então eu vou aqui né Importar uma imagem né Ctrl I Já deixei uma imagem Minha aqui Separada né Vou Posicionar ela Não reparem aí né Na Nossa fotinha É Vou escolher aqui O espalhador Vou pegar esse aqui Que ficou bacana né Na Primeira vez aí que nós vimos Isso aqui não é só pra você colocar Algumas frescurinhas aí né Nas suas imagens Não gostei Ficou muito torto Ctrl Z Ah lá Bacana dela né Que ela deixa você Posicionar né Você também consegue aqui Trocar o tamanho Ah Deixar mais ou menos aqui Aí ó Então um negócio aí Bem fresquinho né Bem Frescurento Mas é uma Coisa mais aí Que nós aprendemos No No Corel né Olha lá O bigadinho Eita Vamos fazer um aqui também né Olha lá Isso aqui é as Sobrancelhas artificiais né Olha aí ó Que bacana né Bom Então isso aí é só uma Um teste bobo aí Pra gente ver que dá pra Inventar um monte de coisa Usando a mídia artística né É uma das ferramentas mais Antigas aí do Corel É Ela tinha mais opções né As versões mais antigas né De repente aí no seu Corel Vai ter até mais opções Principalmente Aqui no espalhador né Mas dá pra baixar também É Alguns espalhadores Numa outra aula aí Quando a gente estiver aí Na parte mais avançada Nós vamos ver aí Como baixar também Algumas Novas opções Beleza pessoal Então Não esquecer de curtir Nosso vídeo Se inscrever no canal Acompanhar as outras aulas E A gente vai ficando por aqui Valeu Se inscrever no canal Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto